Boa tarde pessoal, eu sou o Messias do canal Horto Pomar, sou técnico agrícola e hoje a gente vai falar sobre a adubação de cobertura do tomateiro. Mas antes, eu peço a vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Esse tomateiro aqui, esse plantio de tomate, faz bastante tempo que não é feita adubação de cobertura. Ele está com uma produção até bacana, já foi colhido, já estou colhendo bastante tomate, mas está na hora de fazer uma adubação. Então eu vou mostrar para vocês como se faz uma boa adubação de cobertura. Para adubação de cobertura, eu fiz uma mistura. Aqui tem 550 gramas, 150 gramas de cloreto de potássio, 100 gramas de uréia e 300 gramas de nitrato de cálcio. Esse é o nitrato de cálcio, muito parecido com a uréia, tem 15% de nitrogênio e 18% de cálcio. Cloreto de potássio, que ele tem até 60% de potássio e 40% de cloro. E a uréia, que ela é bem parecida com nitrato, só que ela é só nitrogênio, ela tem 45% de nitrogênio. Como eu queria equilibrar a mistura e deixar a mesma quantidade de potássio e a mesma quantidade de nitrogênio, eu acrescentei 100 gramas de uréia nessa formulação. Porque o nitrato tem pouco nitrogênio, 15% só, a uréia tem 45%. Então eu coloquei 300 gramas de nitrato, 100 de uréia e 150 de cloreto de potássio. Deu 550 gramas. Aí ficou 90 gramas de potássio, 90 gramas de nitrogênio e 54 gramas de cálcio. Por que que usa nitrato? Porque o tomate é muito exigente em cálcio. Então, ao mesmo tempo que eu estou fornecendo nitrogênio, já estou oferecendo cálcio para a planta. Potássio é muito importante também, apesar de que o tomateiro não gosta de cloreto de potássio. Ele gosta, o ideal seria usar sulfato de potássio ou nitrato de potássio. Mas são dois adubos que estão em falta na minha região. Eu fiz a mistura. O nitrato, quando a gente mistura, ele umedece muito rápido. Ele é muito bom para usar na fertirrigação. Como eu não tenho fertirrigação aqui, eu misturei e já vou colocar ele. Porque senão logo ele vai absorver muita água. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma porção dessa, aproximadamente 10 gramas. Vou pulvilhar em torno dos pés. Porque o sistema radicular, ele já está desenvolvido. Eu não gosto. Eu não gosto de chegar e fazer isso aqui. Pegar e fazer isso aqui. Jogou aqui. É menos eficiente isso. O adubo vai ficar concentrado aqui. Vai esparramar um pouco. Mas é muito mais vantajoso você pegar e fazer isso aqui. 360 graus, né? Vai ser absorvido por muito mais raízes do que se você fizer isso. Não tem perigo de acertar um pouco no pé. Não precisa ter medo. Porque você não está depositando todo o adubo próximo ao pé da planta. Uma coisa se eu pegasse e colocasse esse adubo aqui. Eu mato essa planta. Agora se você fizer isso aqui, não tem risco. Pessoal, finalizada a adubação, se tiver irrigação, proceda a irrigação imediatamente. Porque você não perde adubo, principalmente nitrogênio, você não perde ele para volatização. Essa é a importância de utilizar cálcio. De vez em quando, mesmo cuidando aqui com adubações foliares com cálcio e boro, ainda aparece um ou outro tomate com fundo preto. Mas é bem pouco mesmo. O tomate está bem saudável, está bonito. Começando a dar algum fungo aqui, tem que passar um fungicida. Eu tentei o máximo possível não usar defensivo, mas tomate é bem complicado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só lembrando, curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. E até a próxima! E até a próxima!